Olá pessoal, eu sou o Aves Mora e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai mostrar alguns das nossas mini coxins. Alguns chamam preto com branco, outros chamam modretiti, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar agora aqui, eu estou mostrando uma baia aqui que eu tenho de uma insidósas coloridas. Nós temos aquele galo ali, que está em fase, em processo de trabalho, né? A gente pegou esse galo aí para fazer alguns trabalhos com as insidósas redes, as insidósas vermelhas. Como vocês podem ver, ele está aí com a insidósas ali, que o pessoal chama de insidósas buf. Tem outra aqui que o pessoal fala de insidósas creme, mas essa creme aqui é um creme mais escuro. Que a gente colocou aí para a gente ver alguns resultados e os resultados estão sendo muito bons, beleza? E aqui ó pessoal, como vocês já podem ver, aqui são as mini coxinhas. Olha só, alguns chamam essas mini coxinhas de preto com branco, pintadas. Aí varia a região de cada pessoa. Elas são muito bonitas pessoal, essas mini coxinhas. Eu estou procurando um galo, beleza? Um galo aí mais padrão. Esse galinho já está galando elas sim, eu já fiz teste com os ovos. Os ovos estão enchendo, mas eu quero um galo para essas fêmeas mais padrãozinho. Está vendo? Ele é um galinho bonito, mas eu quero um com a cauda mais empinadinha, mais no formato de conchas. Vocês podem ver, essas mini coxinhas, elas têm as penas dos pés com bastante penuja, como vocês podem ver. Tem bastante penas aí nos pés delas. Esse é um padrão da raça, tem que ter pena nos pés e tem que ter a cauda, o rabo, como muitos falam, né? Aí no formato bem redondinho, no formato de uma concha. Por isso que é mini coxinha. Mas eu particularmente, pessoal, eu amo essa raça. Às vezes as pessoas falam, ah, mas todas as árvores que você vai postar, você fala que ama. Mas essa aqui especial, pessoal, eu acho uma cor super bonita, super exótica. Essa preto com branco destaca bastante no meio da sua criação, beleza? E eu amo, e eu amo essa cor. Pessoal, para quem estava perguntando pelas mini coxinha buff, eu não tenho mais as mini coxinha buff. Eu tive que vender por causa do espaço aqui do meu criatório, que estava muito pouco. E eu acabei vendendo as mini coxinha buff. E agora eu só tenho as três cores mesmo. As lavandas, as mudretes e as barradas, beleza? São essas três cores que a gente tem. As buff eu vendi, desfiz para um criador aí. E eu não tenho mais, beleza? Pessoal, eu vou gravar mais vídeos depois. Eu vou mostrar mais das belginhas e mil flores, como vocês podem ver aí no vídeo. Elas estão bonitas, trocaram a cana. Estão batando. É uma raça super boa de criar. Apesar dos machos, às vezes, ser muito rígidos com a gente, com os criadores. Ele fica tão manso que... Fica tão manso que a gente fica bravo, né? Fica picando a gente. Mas é uma ótima raça, como vocês podem ver. A cor super boa de criar. Eu amo as minhas cores. Lá, lá, as sedãozinhas, olhando esses comidos. Com certeza, estão com fome. Lá, as camuças, ó. Vocês podem ver lá atrás. Tem mais sedosas. Eu não fiz mais vídeo das aves para vocês verem. Beleza, pessoal? E esse vídeo vai ser menor do que os outros. Porque eu só queria mesmo mostrar as minhas coxinhas. Que elas são novas no criatório também. Olha só que canazinha. Ela fica ambeliscando aqui o balde de ração. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.